salve salve pessoal para quem não me conhece eu me chamo Jair José Pereira sou caminhoneiro e viajo por todo esse Brasilzão aí mostrando um pouco da vida do caminhoneiro na estrada sou um dos pioneiros aí que começou com gravar vídeo no caminhão já faz muitos anos aí que eu gravo e no início eu sempre incentivei a outras pessoas a gravarem vídeo mostrarem o dia a dia hoje estamos aí com a gama muitíssima grande de gente gravando vídeo na estrada no caminhão tem gosto para tudo que tipo que você quiser de conteúdo relacionado à estrada ao caminhão e a várias outras coisas então eu permaneço da mesma da mesma forma que eu iniciei e claro me adaptei um pouco mais a forma de dialogar com o pessoal pegar mais intimidade com a câmera fiquei mais fácil dialogar e mostra um pouco da estrada do dia a dia as dificuldades que a gente tem as coisas boas faço brincadeira queria ser engraçado mas eu não sou e vocês já lembram de algumas coisas então tá bom deixe para lá vou nem comentar mas o foco da gente é passar um pouquinho do dia a dia da gente aí na estrada de uma forma mais natural para vocês conhecer as estradas paisagem o que a gente viu que a gente frequenta contando um pouco de cada lugar de cada coisa que a gente passa estamos na rodovia regis bittencourt no estado de são paulo no sul de são paulo aqui perto da miracatu e vamos iniciar a subida da serra do cafezal essa serra aqui que é emblemática né é uma coisa que já nasceu pronta né desde a década de 60 70 ela já sempre existiu e ela só foi se adaptando e há muitos anos é era pista simples aqui ela foi inaugurada em 2017 se eu não tiver aí enganado aí acho que 20 de novembro de 2017 foi toda é modificada para fazer é o menor impacto possível a natureza o que aqui ainda é um pedaço de mata atlântica e foi um trabalho muito árduo envolvendo centenas de profissionais desde geólogos veterinária engenheiros profissionais aí de muitos anos de construção de rodovias biólogos pessoal do ibama quem passa hoje na serra do cafezal simplesmente passa e não sabe o quão estudado foi isso para ser projetado a serra do cafezal para ter o mínimo de impacto possível foram feitos passagens aí em determinados pontos para que os animais pudessem fazer travessia tanto é parte molhada porque tem animais que só anda pela água mesmo né tipo paca essas coisas né e outros répteis e eu dividido a parte molhada com parte seca foram colocado câmeras para fazer a sondagem dos animais que habitam como paca jaguatirica é centenas de espécies e preguiça né para que eles não tivessem a ser atropelado ainda na meio da pista e através de grandes estudos aí para o profissional de todas as áreas para evitar o máximo de impacto possível até a captura de animais o sapinho rãzinha tudo catalogado e especificado e registrado o passarinho e várias outras espécies cara quem passa aqui da reis de cura aqui na serra do cafezal simplesmente olha só o lado de mais uma obra mais uma rodovia e pronto mas isso aqui é o orgulho de muitas pessoas que trabalharam aqui foram praticamente dez anos aí mexendo com isso aqui então cada furo buraco e para colocar estaca foi muito bem estudado muito trabalhado essa rodovia aqui ela requeriu um projeto muito ousado pela parte de engenharia utilizando aí se eu não me engano são quatro cúneis para evitar o impacto maior né da natureza do habitat aqui passa aqui embaixo aqui passa um túnel né quando tá passando o camelo aqui ele fura sai lá embaixo parece uma coisa muito simples isso gente mas é envolveu muito estudo muito profissionalismo das pessoas que tiveram envolvidos aí na construção e era muito difícil para nós caminhoneiros para os usuários da rodovia ter que enfrentar horas e horas e horas em filas aqui muitos acidentes essa curva aqui mesmo era uma curva que dava muitos acidentes muitos acidentes que aconteciam aqui muitos pais e família muitos usuários perderam a vida dessa serra por imprudência por uma série de fatores aí que agregam ao trânsito aí a biodiversidade da serra foi tentada proteger ao máximo se tratar aí de um retalho de mata atlântica envolvendo vários profissionais na área de biologia na área de geologia porque tinha esse efeito de estudo de solo estudo de do contorno da serra por onde ela poderia passar causando menos impacto possível a natureza essa todo esse estudo foi um dos que levou a serra do cafezal ser um pouco mais demorada para poder ela ser inaugurada como vocês podem ver ainda existe muitas obras essas pessoas que trabalham aqui em vários lugares do país que trabalham pela serra aqui essas estruturas aí ó mega construções muito bem bolado muito bem estudado o alicerce dessas dessas desses viadutos é a estrutura que foi estudada a geologia o chão aonde a as estacas foram ancorada para poder suportar o peso que roda por cima desse viaduto sem causar é tentando manter a biodiversidade e causando menos impacto possível na natureza engenheiros projetistas polícia rodoviárias auxiliares de todos os tipos trabalharam incansavelmente aí nessa rodovia para poder entregar aos usuários uma essa estrutura que a gente tem hoje era um pedido de muitos anos aí dos usuários de várias pessoas a duplicação a construção dessa rodovia os túneis são túneis modernos com vários sensores que são controlados aí sensor de vibração umidade ventilação tráfego essa uma parte muito tecnológica que envolve todo esse é sistema de túneis da serra do cafezal ela e os túneis foram feitos vários é teste de possíveis acidentes como até tacar fogo no veículo acionado o bombeiro polícia rodoviária para ver o comportamento dos socorristas em ocasiões de incêndio dentro de túneis foram feitos vários simulados e treinamentos específicos para a equipe que atua nessa serra onde possui quatro túneis lembrando que o túnel Mont Blanc na França lá que liga ali França Itália então quem quiser pesquisar aí dá uma procurada no YouTube vai encontrar sobre o acidente que teve lá no túnel Mont Blanc entre a França e a Suíça ali a Itália e tem vários documentários e aquele túnel serviu de exemplo aí já para muitos outros túneis a serem construídos inclusive os túneis aqui da Serra do Cafezal onde é disponibilizado ali uma gama de recursos muito grande para evitar acidentes foram feitos treinamentos com o pessoal ainda como vocês podem ver já falei anteriormente tem vários pontos ainda de acabamento da obra né que não está 100% mas isso aqui é um chega a brilhar os olhos para quem passa aqui e que passava que era uma tortura existe centenas de vídeos de acidentes nessa serra com caminhões com carro então isso diminuiu muito e salvou muitas vidas agora é muitos passam aqui da serra e apenas vêm a serra como mais uma duplicação uma duplicação mas se você vê pelo lado geológico ver pelo lado topográfico da situação é uma obra uma mega obra de engenharia por ser ela tão complexa feita num terreno né elevado é uma serra em morro por ser feito numa área onde o impacto ambiental tinha que ser o menor possível fazendo aí por cima de passarelas, túneis, viadutos e também pela engenharia né de construções aí elevadas como esses viadutos, esses retornos hoje ela conta aí com a pista de desaceleração né a pista de contenção de veículos aí quando está descendo a gente que é caminhoneiro sabe o quanto que isso aqui ajudou pra gente hoje talvez talvez a gente passa despercebido porque não tem mais aquela preocupação e quando você chegar ali na em registro do posto fazendeiro que vem pra cá ou chega lá e pensar meu Deus como é que será que está a serra e hoje a gente passa tranquilo aqui e não percebe às vezes o quão importante foi essa obra quero dar o parabéns a todos os os funcionários e todos os engenheiros, biólogos, pedreiros, ajudantes de todos os lugares do Brasil que não vem muita gente de fora pelo trabalho que vocês fizeram pela arquitetura, pela engenharia da pista ela é uma pista que ainda tem muita coisa que está sendo arrumada mas isso aqui ajudou muito os caminhoneiros ao usuário de si e quem passava aqui pela serra pouco antes de 2017 sabe o transtorno que isso era o tempo que se perdia o perigo que era hoje temos essa maravilha aí de não ter trânsito não ter mais aquela preocupação de estar preocupado se estava congestionada se tinha um acidente bastava um caminhão quebrar na subida para causar centenas de quilômetros aí dezenas de quilômetros olha só essas estruturas aí isso aí vocês não fazem ideia como complexo é trabalhar com isso eu estou falando assim porque eu tive um documentário aí sobre a serra aqui a construção e eu gostaria de passar isso então bastava um caminhão estar quebrado aí na subida para dar muito congestionamento essa serra ela é dada o nome Serra do Cafezal porque logo aqui ó tinha há muitos anos atrás tinha uma fazenda de uma família de japonês e eles tinham aí um abaixo ali hoje é onde é o restaurante japonês fala né hoje é o grau que ficou ali e eles tinham ali alguns peças de café foi da onde originou o nome de Serra do Cafezal muito conhecida também por Serra do 90 por ser 90 quilômetros de São Paulo e esse nome Serra do Cafezal ela foi se destacando logo depois que começou o início das obras aí mas até então era bastante conhecido como Serra do 90 muita gente ainda conhece como Serra do 90 muita gente ainda conhece como Serra do 90 contamos hoje com essas belas belas pistas aí o impacto na na natureza foi o o mínimo possível eu estive vendo no documentário as biólogas as veterinárias que trabalharam aí e se empenharam catalogando e estudando toda a biodiversidade dessa região para poder manter os animais do lugar sem eles sentir o impacto dessa mega construção que foi essa Serra do Cafezal inclusive hoje a gente vê muito menos animais mortos aqui do que antes porque antes a gente sempre encontrava em cobras muitas vezes é alguns animais silvestres eu já vi animais aqui aquele servinho viadinho já vi aqui na rodovia antigamente hoje eles têm umas passagens que foram feitas a própria para eles olha o túnel 4 aqui ó maravilha vocês não tem não fazem ideia da complexidade que é fazer uma uma estrutura dessa aqui numa serra num terreno desse todas essas hastes essas pontas olha só que maravilha isso aqui é espetacular gente você tá passando por baixo de milhares e milhares não diguei milhões de toneladas aí de terra isso tudo foi feito para diminuir o impacto na natureza eu quero voltar a agradecer e dar o parabéns aí a todos os funcionários a todas as pessoas que trabalharam se empenharam aqui nessa serra para construir e nos dar essa 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 maravilha que é a pista duplicada que adiantou a vida de todo mundo chegava a ficar sete, oito horas às vezes aí na fila para descer ou para subir final do ano época de feriado muito mais às vezes que isso correndo risco de roubo passando fome porque não tem nenhuma coisa aqui que é um restaurante japonês então foi daqui que originou o nome serra do cafezal já falei isso em vídeos anteriores qualquer coisa você pode pegar aí na wikipedia que você vai ter mais detalhes aí sobre a serra do cafezal aqui não tem caveira isso aí é coisa antiga antes de 1970 e pedimos né a todos os usuários que utilizam a rodovia manter sempre em conservação os veículos reparando muito o freio pneu que vende muito isso na reportagem sobre a folga do rolamento dos caminhões solta muito eixo muito pneu solta na estrada às vezes por causa da folga do colamento sempre manter a manutenção e essa estrutura aqui foi um grande benefício eu acredito que foi de todas as obras aí do ano 2000 pra cá eu acho que foi uma das mais importantes na questão de mobilidade da rodovia da maia viária do país eu acho que essa foi uma das maiores então é vamos desfrutar né desse maravilhoso benefício aqui a engenharia gente isso é tão complexo gente você não faz ideia de como é estudado cada centímetro de seguir cada passo porque até então não se tinha é ideia de que ia se encontrar nessa obra né foi feito todo um estudo um traçado pelo computador foi utilizado drones para poder fazer a vista aérea centenas de projetistas engenheiros biólogos geólogos ideando planejando para fazer um corte na serra ela serpenteando com quatro grandes túneis aí e não causar tanto impacto na serra do cafezal tínhamos duas pistas para subir uma pista para descer na maioria na maior parte do trajeto bastava um caminhão quebrar ali na pista da direita que nós tínhamos aí quilômetros de fila para subir houve muito transtorno no período mais é mais forte da da construção aí devido a movimentação de máquinas é tratores caçamba pessoas pedestres houve muita muita movimentação houve muito é trabalho de transbordo puxa para cá e máquinas transitando na pista dividindo na pista o impacto foi grande né mas mesmo assim eles conseguiram projetar construir contornar tudo sem ter que parar a rodovia 100% então sentimos às vezes o impacto da obra aí no decorrer do do que ela foi se desenvolvendo por causa das filas mas de qualquer forma foi tentado fazer ela pra não parar o trânsito 100% por causa de alguma coisa uma parada outra pra fazer um atravessido um equipamento mas era muito pouco e na maioria das filas às vezes eles procuravam manter a fila rodando de uma forma mais lenta mas rodando mesmo tendo que fazer algum algum comboio alguma coisa disso aí muitas pessoas envolvidas muitos trabalhadores cansei de passar aqui com chuva com sol outros trabalhando às vezes em determinado período da noite ou se não diretamente na obra mas às vezes nos escritórios é na mesa na planta pessoas é projetando e pensando hoje ela é controlada aí por câmeras é pela polícia rodoviária pela própria concessionária artênis e foi pra nós um grande alívio a gente não hoje passa de uma forma tão natural como eu já falei e repito que às vezes não consegue sentir e lembrar do impacto que essa serra causava pra nós então terminando aqui uma parte dela já onde iniciou praticamente o trajeto de duplicação e agradecer a todas as pessoas que estiverem empenhadas na construção da serra seja desde lá da da mais é distante acompanhamento né pessoa do escritório até aquele que ajuntou as ferramentas os papéis aqui da rodovia que roçou que limpou que cuida hoje parabéns hoje nós temos uma serra do cafezal duplicada é óbvio que isso tudo é uma uma grande estrutura que foi pago foi é é pago por nós os usuários mas é a dedicação dos profissionais pela serra é é uma das coisas que a gente não tem como deixar de agradecer temos essa base ali temos vários é sistema de controle da serra e dos túneis então viva a serra do cafezal parabéns a todos as pessoas que tiveram empenhado na construção dela os engenheiros os projetistas e todos os funcionários mestres de obras pedreiros ajudantes valeu nós caminhoneiros eu falo por todos agradecemos o empenho de vocês e parabenizar pela pela entrega da serra do cafezal em 2017 e quem passar por aqui saiba que muito suor muito trabalho muito estudo e muita gente foi envolvida na duplicação do serra do cafezal beleza? então deixa o like no vídeo um abraço pra todo mundo aí tudo de bom